Herário, você sabe o que significa? Vale arriscar um palpite. Herário? Parece que alguma coisa é fora de horário, uma coisa errada. Não, creio que não. A herário não. Deve ser benefício para algumas coisas. Herário? Isso é alguma coisa antiga, alguma coisa fora de moda. Herário? Não entende dessas coisas assim não. Não, é o IBA não sei o que é. Herário não é as coisas que estão indo erradas não. Herança? Não sei. Herário de advogado, alguma coisa assim nesse sentido. Professor Toguinha, só você para dar a explicação. O que quer mesmo dizer herário? Não tem nada a ver com horário. As duas palavras são só parecidas. Herário indica em geral recursos financeiros do poder público. A parte em dinheiro, na maioria das vezes, vem dos impostos pagos pelo cidadão. Por exemplo, com o IPVA, o governo decide duplicar uma determinada rodovia. Dizemos então que a obra custou, ao herário, cerca de 30 milhões de reais. Fácil, né? 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 Legenda Adriana Zanotto